Abertura Os alunos do Centro Educacional 31 de Março, em Baianópolis, participaram de uma animada partida de futsal, na manhã de terça-feira, 26, com a presença de diretores da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia. Estamos aqui na cidade de Baianópolis, num dia muito especial, inaugurando a Quadra Polo Esportiva, um recurso vindo do Fundese, uma doação espontânea do nosso associado através do nosso Banco do Nordeste. Então é um dia de comemorar e de muita gratidão por estarmos aqui, celebrando esse momento histórico. O Centro Educacional 31 de Março foi fundado em 1977, em Baianópolis. A escola oferta ensino fundamental e educação de jovens e adultos para um público superior a 600 alunos da sede e zona rural do município. Eu tenho certeza que a escola, os nossos alunos, como eu costumo dizer, os meus clientes, eles vão usufruir muito desse momento e desse patrimônio. Eu tenho certeza também que a população agradece a participação do Fundesses, a IBA, Prefeitura Municipal de Baianópolis, nessa realização de sonho. Por se tratar de um município produtor de gramos, Baianópolis integra o rol das cidades que fazem parte da área de influência da IBA na região oeste. A importância dessa obra é como agente transformador da juventude, para tirar eles do possível envolvimento com drogas. E sem falar que o retorno com relação à comunidade, o retorno do agronegócio para a comunidade, fazendo, no caso, a dinâmica da questão do esporte em si, não só para a juventude, mas para todos dentro do município. A cerimônia de inauguração, que aconteceu na sede da escola, também foi prestigiada pelo diretor financeiro, Hélio Roupi, a gerente financeira, Luciene Brinquedo, a coordenadora do Fundesses, Alessia Oliveira, direção escolar, professores e alunos.